Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Budo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Minecraft E vamos pro vídeo Ah Me enganou, mas vagabundo Eu sei que Eu posso então Nunca vamos deixar esse track na sorte Track capita Ai meu Deus Não, meu Deus Tô ferrado Tô vendo um potezinho andando aqui É você, já? Você tá dentro da biblioteca? Não sei, já Ah, velho Fudeu Eu tô vendo Oh Fudeu, velho Sai de mim, sai de mim, já É você ali, sabe Era só pra ver se era você mesmo Mentiroso Para, mano Já sabe onde ele só tá Ah, que legal Conseguiu Ah, mano Eu odeio jogar com você Ah, mano Onde que é que vocês estão mesmo? Não sei, Cris Não sei Ah, não vale Pô, também quero saber Pronto, eu tô sólido agora Olha, eu acho que é Eu acabei de ver que alguém ficou sólido aqui Com uma flor Você tá me vendo, Celêncio? Onde que eu tô? Tô É bom o lugar aqui? Como é que é? Ó Eu acho que vocês estão lá na biblioteca Por quê? Aqui sim Tá na biblioteca não Hoje, esse é o porquê Entregou tudo, filho da mãe Não, eu quero saber Por que ele acha que ele não tá na biblioteca? Agora que você falou que entregou tudo Que entregou mesmo Nossa senhora Essa dupla aqui de Esconderijo Tá tensa Mano Eu não tô na biblioteca Eu não sei você Eu vi um vazinho aqui Mas não sei você, cara Se eu for pego, ele acende o voo, então Já era, Celêncio Ih, Cris foi pego Foi? Ah, pegou Tá indo aí Sai correndo agora É zoeira Sai correndo agora E denunciando o seu tamanho Não, mas agora, sério Você é sícaro ou você tá escondendo? Eu tô aí pegando vocês Tá escondendo Você acha que se fosse sícaro Eu já não estaria aqui? É Tem um cara olhando pra mim aqui Esse, né? Tô vendo É o Hatchiki Você que saiu correndo? Eu não Você é uma biblioteca correndo ali, velho Eu já tô vendo Mas não sou eu não O povo ignorou a biblioteca Que povo cego Ai, meu Deus Tá vindo aqui Tá vindo aqui o Sierra Passa direto Ó, tem um cara do seu lado esquerdo Aí pulando pra você Sim, eu sei Nossa, tem um cara que é o Bacon, hein Ai, meu Deus Não, excelência Se for pego pra voltar aqui não, hein Excelência, se você for pego Volta rapidão lá Que eu já costumo mudar O cara bugou O cara bugou lá Tô vendo Ih, tô batendo ele ainda Bugou, mas desbugou Se ficar sódio vai morrer Eu tô aqui em cima desse cara Que tá morrendo Ficou sódio e morreu Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer, cara Agora Vai ser nem mim agora, mano Você é o próximo, excelência Ai, pegou em mim Corre, excelência Vai morrer, excelência Sai daqui, leve-se embora Ah, eu morri Volta pra me pegar o Jean Volta aqui não, sua praga Vai lá, vai lá Eu aviso se o Jean sair correndo Eu tô olhando lá pra biblioteca Não, não tem nem como eu sair correndo Tem 10 caras aqui dentro Excelência não sabe como é que chega na biblioteca No primeiro lugar Sabe sim, é nessa escada aí, excelência Pode subir Olha, excelência Você tá aí perto de você, excelência Procura ele, me deixa em paz Virei à direita aí Não, não Olha lá, Jean Olha que bonita Olha que flor bonita Não, sai daqui Sai, larga minha Denuncia que não Olha lá, Jean Pode olhar pra mim Nossa Combinando no quarto dele Olha que bonito Não, pô Não posso nem correr, velho O problema é que eu não sei como é que chega no Jean Pior, né, cara? Isso Não tem como chegar aqui Tem sim Não, não Não era você esse cara aqui, não? Não, sai daqui Ai, meu Deus Ferrou Socorro Virou um pódio na minha cara Saiu correndo Saiu correndo Desceu Ai, que florzinha bonitinha Saiu na beirada Pega, pega Ai, ele me mateu Ele me mateu Ai, eu caí Não Eu vim Eu tô em terceira pessoa, velho Porque em primeiro não funciona Verda esse pote, velho Pega o pote Pega o pote Olha lá aquele pote maldito correndo Olha lá, ninguém tá vendo esse pote Só em silêncio Eu tô vendo, eu tô vendo Ó Olha, ele caiu no andar de baixo Não caiu não Cala o buco, eu acredito no andar de fundo Ele tá ali no andar de baixo Olha lá Acabei de ver, ele tá ali, ó Ficou suado de novo ali, ó Não tô na água aí, hein? Nossa, que vagabundo Você ganhou? Sim Ah, velho Podia ganhar um arco e flecha Nesse bagulho aqui, né? O Chris ficou sólido Era Seeker ou era Hunter? Era Seeker Não, era Hunter Como assim? Seeker ou Hunter? Nenhum dos dois Eu tava escondidinho lá O Chris tava escondendo Mas acabou que ganhou também É, descobriu um novo O que que eu era? Era um bloco, pô Ah, eu não consegui abrir porta Eu ia falar que tem alguma tecla nova Pra que abre porta nesse jogo Como assim, mano? Botando direito no mouse aí, ó Não abre não, velho Só os outros conseguem abrir Eu não consigo não Sim Acho que eles tiraram então Não sei Não, tiraram não, velho Um gringo conseguiu abrir E eu entrei Na última vez que eu joguei nesse mapa aqui Olha uma madeira passando ali Ah, tô vendo Então o Chris tá aqui por perto Você tá aqui dentro? Não Não, agora já saiu de cristal Não sei, eu posso estar mentindo Eu posso estar lá fora Então, Chris Como é que tá o clima aí? Tá fresco? Tá calor aqui Hum, tô sabendo Tá bem fresquinho aí dentro, Chris Excelência Você está aqui nesse minigame conosco? Sim Ok, já deu uma dica já Olha só Já falei que eu tô aqui, né? Ó O servidor Servidor? Isso é um bloco? É um bloco Ah Ó, outra dica, ó Nossa Opa, ganhei uma espada agora? Ganhei Nossa, caraca Ok Você tá dentro ou fora? Hum Nossa senhora Isso fica ruim a conexão aqui, rapaz Não é te ouvir, viu, cara Hum Deixa eu descarro Ó o tangente lá Entrando no túnel Hã? Entrando no túnel Olha, eu tô com a malha impressão Que esse seeker é muito ruim E a gente deveria ir lá matar ele Eu vi ele passando aqui Já matou gente, viu? Ah, então não Tô vou ficar quieto aqui Matou um cara ali na minha frente Tem dois seekers já, viu? Tô achando que o excelência vai ganhar hoje Ai, cara Só porque você falou agora me deu nervoso Posso dar uma dica pra vocês Ou não Pode, pode Ai meu Deus, tem uma pessoa do meu lado Ai meu Deus Não Não Tá lá do seeker aqui Tá vendo o seeker aí? Não Vai pra lá Tô vendo, tá lá fora o seeker, ó Ó, eu vou te dar uma dica Aonde eu tô Parece ser um céu estrelado em cima Nossa Vai, então tá de fora Tá lá fora Beleza Já ajudou, viu? Essa seeker é boa aí, ó Você não fala onde você tá Ai Ai Sai de perto de mim, menina Sai Oh Sai Vai Vai se ele está numa pilha de bloco de música Ah, então ele é um bloco de música Ô, Jean Oi Quer manter essa amizade boa e forte? Olha aí, cara da mãe Olha aí, velho A gente tá vendo, galera Eu não posso falar nada Eu quero me descobrir, cara Vagafundo, meu Pô, é Muitos anos de técnica Ok, vamos lá na pilha de bloco Mudei de lugar Eu tô andando Ai, meu Deus Não, pode ficar de boa Tem três seekers só de silêncio Nem nós foi pego Por isso mesmo que eu resolvi mudar agora Vai que você mostra e vem aqui Não, mas só você fica quieto aí, ó Apenas faltando Um minuto Um minuto E cinco segundos E quatro E três E dois E um minuto Ai, meu Deus 59 segundos Caraca, véi É hoje Ó, tô vendo uma workbench pulando Eu também Ó, eu também Então você vai estar nesse rumo de cá, Cris Esse lado de onde a gente tá aqui É Onde vocês estão? A gente tá Eu não tô desse lado aí Ai, ai Ai, eu fui embora Ela ainda tá lá no negócio de música A gente sai de lá, não Ah E onde você tá? Segredo aí Te fala onde eu tô Você fala onde você tá? Você fala onde você tá Pode falar Como é que era a história de você mostro meu Eu mostro meu Nossa senhora Ai, 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 ai Eu vou lá na excelência Eu vou lá na excelência Eu tô indo lá Ai, ai, ai Tem seeker aqui, meu Deus Três segundos Ganhamos Ah, meu Deus Você era um bloco de música mesmo? Não, eu era um beacon Em cima do bloco de música Sabia Olha E você era um gelo, né Vagabundo? Não, eu tô do lado desse gelo Eu sou o Obsidian Ah, e o gelo é o Cris Yeah Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto